Bom, estamos aqui, como eu prometi pra vocês, com a Bruna, uma administradora que fez os nossos cursos ano passado, se destacou muito, tanto no Greenbelt como no Blackbelt, e veio hoje aqui pra conversar um pouco e falar dos projetos que ela já conseguiu fazer na área de Lean Six Sigma e que deram um grande resultado. Como ela se destacou e a gente falou, Bruna, você não quer conversar um pouco aqui pra mostrar pras pessoas o que é realmente, é pra não ficar parecendo que eu sou um contador de lorotas aqui, então a gente convidou a Bruna. Então, Bruna, obrigado por estar aqui, é muito bom estar aqui batendo esse papo sobre Six Sigma, achei uma coisa bem legal, falta essa conversa assim no nosso YouTube, ajuda bastante as pessoas a tirarem as dúvidas. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta, pergunta que não quer calar que o nosso pessoal que comenta sempre faz pra gente. Six Sigma é coisa de grandes indústrias e setor automotivo ou é mais amplo? Pode se aplicar a uma quantidade maior de indústrias? Primeiramente, olá Virgílio, olá pessoal, falando um pouquinho de Lean, a gente tem um paradigma de que Lean só se aplica a automotiva, hoje acredito que bem menos, isso não acontece tanto dentro do mercado, mas é devido a ser um termo que foi desenvolvido depois de longas pesquisas do sistema atleta de produção. Mas a gente tem ótimos exemplos de Lean sendo aplicado em outros ramos da indústria, assim como qual é o trabalho que é a indústria farmacêutica. Quanto ao Six Sigma, eu acredito que qualquer processo de manufatura que tenha saídas de produção, que tenha produtos, grandes volumes de produtos, ou nem um número tão grande, mas tenha volume de produção e que possa ser medido, pode ser aplicado a metodologia Six Sigma. Que bom, eu sempre falo isso, Bruno, mas é sempre importante, é sempre bom reforçar, que o negócio é amplo e se aplica a qualquer tipo de indústria. E aí, vamos entrar no seu projeto, e a primeira pergunta, pergunta que não quer calar, quanto foi economizado? Quanto foi o valor, assim, que vocês conseguiram chegar lá no primeiro projeto, aquele que está saindo do ovo, assim, você foi lá e pumba? Bom, o meu primeiro projeto, Six Sigma, não teve um resultado tão grande, tão alto, nós tivemos uma economia anual de em torno de 10 a 15 mil reais ao ano, devido à peça que nós estávamos reduzindo a variação, ter um valor menor que centavos, então, por isso, o nosso valor não foi tão alto. Mas, a experiência é a mesma, o resultado, ele é consequência, ok, o resultado é o que a companhia espera, mas dentro de um projeto, ele é a consequência. E foi uma grande experiência, né, poder, dentro de um processo de manufatura, onde você tinha um corte de uma peça, e você poder medir esse corte, acompanhar essa variação, utilizando as ferramentas de dentro da metodologia Six Sigma, é de grande experiência, vou continuar utilizando, vou agregar a Lean Six Sigma para o resto dos meus outros projetos. Ótimo, Bruno, que você falou para a gente essa questão de 10 mil reais, porque eu acho que 10 mil reais não é pouco, né, como eu sempre comento, é importante falar do dinheiro, porque, poxa, 10 mil reais para uma peça, ok, é uma coisa pequena, mas pegar o conhecimento que você ganhou, porque eu acho que sempre, qualquer projeto permite a gente ganhar conhecimento, e aplicar outras peças, aplicar outras fábricas, enfim, eu acho que vai multiplicar muito isso. Bruna, queria agora perguntar uma parte que todo mundo faz, tem dúvida, eu acho, que é como a gente sai da teoria, você está lá olhando a aula, a ferramenta e tal, e vai para o projeto e vai para o resultado. Quais foram as ferramentas que você foi aplicando para conseguir chegar nos 10 mil reais? Dentro desse projeto, as ferramentas que nós aplicamos, utilizando o roteiro D-Mic, na fase de mensurar, de medir e na fase de analisar, nós utilizamos o gráfico de controle, onde a gente tinha um limite desse comprimento dessa peça, então é uma ferramenta que agregava dentro da nossa medição, e nós pudemos acompanhar o comportamento do corte dessa peça dentro dessa análise do gráfico de controle. E a outra ferramenta foi o gráfico de regressão, onde a gente pode acompanhar ao longo do tempo se a gente tinha variação no corte da peça e poder descobrir se nós tínhamos um equipamento que variava ou uma matéria-prima que trazia mais variação para o processo. Agora, uma outra pergunta também, estou aqui nas perguntas, pega pinga-fogo, né? Uma outra coisa que eu sempre tive dificuldade, e foram vários projetos para conseguir, é o seguinte, quando a gente chega e fala assim, olha, as pessoas dizem, como é que vai ser esse projeto? A gente diz, quero ver o resultado, não sei o que, como é que vai fazer, o que vocês vão mudar? Estão falando assim, calma, não vou mudar nada ainda. Eu vou fazer primeiro a fase de definir o problema, vox, vox, etc, depois eu vou para o measure, pegar o measure processo, o measure dados, depois eu vou para o analyze, aí eu vou ter sugestões de mudança para testar o improve. Beleza, ok. Aí o cara fala assim, o quê? Vamos para um 5W, 2H aqui, né? Eu quero ver passo a passo, tal. Não teve um pouco desses comentários, assim, essa pressão da equipe que tem um resultado rápido e comentário de tudo, e nem mais teoria, tal, não sei o quê? Ou não, sou só comigo, tal. Então, Virgílio, dentro de um treinamento, é fácil a gente propor novas ferramentas, mostrar que existem novas ferramentas, mas quando você leva isso para a prática, você tem que utilizar essa ferramenta dentro de um projeto, isso gera um pouco mais de resistência. Mas como são ferramentas muito simples e diretas, como o CIPOC, CTC, é muito fácil de aplicar, logo nós quebramos essa resistência do pessoal. E também mostrar que é a importância de você utilizar essas ferramentas em cada fase do projeto, porque você amplia o conhecimento da equipe perante o projeto. Você tem que passar por todas as fases, porque senão é aquele velho gráfico de projeto, que você pula o planejamento e vai para a execução e nunca chega no resultado. Você não tem o conhecimento, pode ser, tem vários motivos, mas eu acho que principalmente é o conhecimento da equipe. É aquilo que não se conhece, normalmente tem uma resistência, então a gente tem que apresentar a ferramenta, mostrar que o caminho é simples, fazer junto um exemplo prático dentro do processo. E a outra questão é o envolvimento. Se você utiliza a ferramenta, eu como uma coordenadora de melhora contínua, utilizando a ferramenta, num processo que não é meu, num processo que é realizado por outra pessoa, o primeiro passo dessa pessoa vai ser a resistência, e isso pode impactar no roteiro do projeto que você está utilizando. Perfeito, você colocou dois pontos aí que eu sempre brincava com a minha equipe, que acho que é fundamental. A gente sempre falava assim, estava discutindo, a maioria da equipe que trabalha com a minha maioria era engenheiro, todo mundo discutindo, mas qual é a regressão? Vamos usar a regressão logística, regressão linear, e vamos fazer teste de hipótese T? Enfim, era aquela discussão legal, toda animada, a gente adorava, passava a noite, vou ficar discutindo aquilo, só faltava a cervejinha. A gente amava discutir aquilo, daí a gente falava assim, tá bom, como é que a gente sai daqui e vai para a realidade? Igual você falou, como é que você consegue convencer as pessoas? Uma vez a gente chegou aqui confidenciando bobagem, vamos aprender com o Frank Underwood, no House of Cards, como é que ele faz para convencer as pessoas sem matar ninguém, coisa light, porque é extremamente importante, você convencer, mostrar a importância e ensinar, e às vezes a gente acaba achando que tudo é fácil, e não consegue fazer esse desdobramento, e pior, a gente começa a culpar a área, a empresa, pô, mas os caras também, eu estou aqui com várias ideias geniais, os caras não conseguem entender, o que você falou é fundamental, a gente que demorou uns três anos em projeto, para eu conseguir aprender isso aí. A gente tem que ter maturidade, é um longo caminho, então eu estou nessa jornada há dez anos, trabalhando com o Lean, 6 Sigma tem um ano de experiência, para você ganhar essa maturidade, tem que ter essa experiência, e tem que entender as pessoas, entender como as áreas trabalham, como se organizam, para poder aplicar, desenvolver projetos, e aplicar as ferramentas corretas, e também utilizar um dos melhores recursos, da melhor forma, que são as pessoas. Ótimo, beleza. E aí, para fazer essa última pergunta, a provocação aqui, eu queria perguntar, vale a pena Greenbelt, Blackbelt, essas coisas então, o que você acha? Para mim, está valendo super a pena, porque além de ser um crescimento, profissional, ele te leva para cima, com relação à carreira, eu posso compartilhar isso, dentro da empresa, e quem trabalha com Lean, uma das coisas mais legais, de se fazer, é poder compartilhar conhecimento, então, poder compartilhar com os profissionais, e ver que eles valorizam isso, valorizam esse tipo de certificação, é super importante, e eu estou, como eu falei, estou iniciando nessa jornada, e estou adorando. Ótimo, como a Bruna falou, ela veio aqui, agradeço muito, Bruna, por você ter vindo aqui, conversar com a gente, e compartilhar, uma das coisas que é mais importante, pessoal, é a experiência, o que a Bruna falou, não está no livro, está no livro, mas assim, disperso, porque a Bruna faz, pô, o primeiro projeto, ela colocou ponto a ponto, você tem que convencer as pessoas, você tem que trazer junto, você tem que ensinar, eu acho que vocês vão trabalhar meio como professores, assim, para poder ensinar, do jeito que a pessoa conseguir entender, vão ter que convencer, vão ter que dar importância, vão ter que serem calmos, porque as pessoas querem atropelar tudo, fazer tudo rápido, você vai dar um calmo, vamos seguir aqui, e isso, como ela mostrou, dá resultado, então Bruna, muito obrigado, nome é FN2S, que você veio aqui com a gente, deu essa entrevista, bateu um papo aqui, que eu acho que vai ser muito, de muita valia para o pessoal, que está lá em casa, e aí a gente já deixa o convite aqui, gravado, para você vir mais vezes aqui, trocar ideia com a gente, falar sobre os assuntos, que eu garanto que muita gente vai gostar, muito obrigado. Obrigada, Virgílio, obrigada pessoal da FN2S, é um prazer estar aqui, espero poder compartilhar, sobre outros assuntos, logo mais. E aí a gente vai te ver, e aí a gente vai te ver, e aí a gente vai te ver,